o povo beleza aqui em feira de santana o que fizeram com a escaninha ali a escaninha da bbr transportes levantaram a bichinha ali a pendurada ali agora em cima do da pista né vamos dar um close nela aqui e tá até bonitinha né levantar a escaninha da bbr transportes em feira de santana todo mundo parado aqui ainda 20 ai 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 que se que dá até hoje meu deus 28 né 28 do 5 de 2018 o guincho ai preparado pra isso tá ai e aí 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 e aí